Se liga que hoje a gente vai montar o melhor, tô dizendo o melhor PC Gamer de mil reais que esse canal já montou. Pega a pipoca, pega o refraus, pega o que você quiser e assista esse vídeo até o final. Esse vídeo é um oferecimento Case Fun, a melhor e mais barata loja pra se comprar sua licença original Windows 10, 11 e Office. O melhor de tudo é que usando o nosso cupom exclusivo, TCN50, você garante sua key pela metade do preço. Ao receber sua key no e-mail, clique no menu iniciar, ativar o seu Windows agora, role sua chave Case Fun e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal da Gnan. No vídeo de hoje, meus amigos, chegou o dia da gente montar o mais novo PC Gamer de mil reais. Mas não é qualquer PC Gamer de mil reais não, tá? É o melhor PC Gamer de mil reais que eu já montei aqui no canal da Gnan. Então sim, senta e aproveita, porque as coisas estão finalmente ficando boas demais pra gente, meu irmão. Vem comigo. Galerinha, antes, tá? Se esse vídeo for útil pra você, eu só queria te lembrar, deixar o likezão é importantíssimo, cara. Deixa o like, ajuda muito. E se inscreva no canal, me ajude a bater a meta de 100 mil inscritos nesse canal. Em breve, conto com você. Pois bem, meus amigos, vamos então pra montagem desse nosso PC. Já começando com o nosso orçamentinho aqui, interessantíssimo, tá? Vou começar com vocês com o gabinete. Por que com o gabinete? E por que esse gabinete? Sim, vamos escolher um gabinete de 30 reais, que é um gabinete usado, tá? Esse aqui eu tô usando só de exemplo mesmo, porque você vai ter que garimpar esse gabinete aí. Porque a gente vai montar um PC de mil reais. É um PC que exige a gente economizar o máximo, do máximo, do máximo possível. Então, um gabinete usado na faixa de 30 reais, eu tenho certeza que você consegue aí. Se, assim, dependendo da pessoa, dependendo de onde você estiver, você consegue até de graça um gabinete usado desses aqui mais velhinho, cara. E vai servir tranquilamente pra nossa configuração, beleza? Então, vamos utilizar primeiramente um gabinete usado. E agora eu vou mostrar pra você a fonte de alimentação que a gente vai estar utilizando nesse PC, já começando pela fonte. Vocês vão entender por quê. Primeiramente, por que eu escolhi essa fonte aqui? É uma CS Sonic de 300 watts. É uma fonte muito boa, tá? A gente vai usar na montagem desse PC. Meu irmão, muito top essa fonte aqui. Ela é uma fonte que tem 80+, tá? 80+, Gold. Ela tem IPFC ativo. Ela é uma fonte boa, 300 watts, que vai ser o suficiente pra nossa configuração. Dependendo de placa de vídeo que você quiser colocar aqui de upgrade, dá pra usar ela ainda. Tá fazendo uma certa adaptação. Mas, enfim, o interessante é que vocês vão ver por que a gente escolheu ela também mais pra frente aí. O importante frisar é que essa fonte é boa, tá? E não tô falando de boa, não. É uma fonte muito boa, galera. Ela só tem um diferencial que ela é slim, ela tem esse tamanho diferenciado aqui. Mas, facilmente, fácil de você adaptar em qualquer gabinete, tá? É só ficar com o tamanho menor do padrão, tá? Mas é uma fonte muito boa, galera. Muito boa. Vale a pena tá utilizando essa fonte aqui. Tem gente que acha que ela é ruim porque não sabe do que tá falando. Eu sei do que eu tô falando, tá? Eu conheço, eu sou da área, eu sou formado. Isso aqui, eu trabalho com isso aqui há mais de 15 anos. Eu tenho propriedade pra falar que isso é bom, tá? Qualquer um que você pergunta, você vai lá no Teclab, cara. Pergunta assim, fonte CS Sonic é boa? 300 fatos? Vai lá que eles vão te responder. E é, mano. Fonte excelente, tá bom? Único adentro que é usado. Você vai encontrar, por exemplo, aqui no Mercado Livro por 120 reais. Mas no LX da vida aí você consegue até mais barato, tá bom? Agora a gente chega na parte, meus amigos, numa parte muito legal. Que a gente começa, de fato, a colocar os hardwares pra gente garimpar, tá? A gente vai estar utilizando na montagem do PC de mil reais. Não tem como fugir desde sempre. É esse mesmo kit, tá? Mas vai mudar algumas coisas aqui que são melhores, tá? A gente vai usar esse kit aqui, meus amigos, que é um kit X79A. Olha, uma coisa importante até pra falar com vocês. Os preços que eu tô mostrando aqui pra vocês é da data de gravação do vídeo. E pode variar conforme você vai assistir aí. Pode variar um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos. Isso tudo varia conforme o preço do dólar no dia. Mas é sempre nessa mesma faixa de preço, tá? Inclusive, você pode usar cupons de desconto pra baratear ainda mais a montagem desse PC. E os cupons de desconto tu encontra lá no grupo do Telegram. O grupo do Telegram, fantástico. Quem tá lá tá sempre economizando. Te convido a participar mesmo, cara. Lá tem sempre coisa boa todos os dias pra você. Amigos, vamos utilizar então o kit X79A com processador S5 2420, que já dá pra gente conseguir rodar muitos jogos com ele. E 8GB de memória RAM. A maior limitação desse kit pra mim é ter 8GB de memória RAM, tá? Eu acho que o chinês podia começar a vender por esse mesmo preço uma versão com 16GB e ia ajudar demais a gente. Mas enfim, 8GB já dá pra gente rodar muito jogo legal. Junto aqui com o nosso processador S5 2420, que também tem um certo gargalinho, já que ele tem um clockzinho um pouco mais baixo, tá? 1.9GHz de clock, mas pega um turbozinho de 2.2. Enfim, é um processador legal. 6 núcleos, 12 threads, tá? Bem legalzinho, multitarefa, você dá pra fazer bastante coisa com ele. A placa-mã é simplesinha. E é por isso que o preço dele é baratinho na casa de R$300, né? Hoje ele tá saindo a R$342, sempre você consegue pegar ele mais barato que isso. Com cupom de desconto, cara, ele vai sair abaixo dos R$300 lá no nosso grupo do Telegram. Eu te indico a buscar lá, tá bom? Enfim, galerinha, esse é o kit principal da nossa máquina de R$1.000, não podia ser outro a não ser este kit aqui. Bom, como vocês bem sabem, o kit X79, né, ele não vem com um cooler. Você precisa ter um cooler à parte pra poder resfriar o processador. E eu vou te indicar esse cooler que ele é muito bom, mano. Esse cooler aqui, eu sou impressionado com ele, porque ele realmente é muito bom. E o diferencial dele é que ele, além de ser muito bom, ele é muito barato, tá? Custo-benefício incrível. Você vai conseguir resfriar o nosso processador tranquilamente, de boa. O processador vai ficar friozinho com esse coolerzinho aqui. É um Ryzen Mode Z2, tá? Tô sempre utilizando ele aqui diretamente no canal. E ele sai, cara, por pasmem, R$30, menos de R$30, né? R$29,99. R$30 aí no site do Cabum, mano. Tá realmente uma pressão muito top aí pra montar esse PCzinho. Tem outras opções aqui no Cabum também, que você pode estar escolhendo. Mas esse aqui eu indico pro PC de R$1.000, que vai bater, vai casar certinho com o nosso orçamento. Além de ser um ótimo cooler, custo-benefício incrível aí pra colocar na sua máquina. Pessoal, de armazenamento, então, a gente vai partir, obviamente, por um SSD. SSD é vida, né, cara? E eu sempre recomendo o X-Ray Disk. Cara, olha, tem outras marcas que eu recomendo lá no grupo do Telegram? Tem, tem outras marcas. Inclusive, eu deixo aqui também pra vocês na descrição aí outras marcas de SSD. Mas por que eu sempre indico o X-Ray Disk? Porque eu tenho, eu uso, eu já comprei vários e nunca tive problema. E sempre chega muito bom, velho. Esse é um SSD que é competente, né? É competente no que ele se propõe a fazer. Ele não é o melhor SSD no mundo, não. Mas, por exemplo, o que eu uso já vai fazer três anos, cara, sem nenhum tipo de problema. O SSD funciona super de boa, mano. E ainda assim, a X-Ray Disk é tão boa, a loja é tão legal, cara, que ela te dá o reembolso garantido. Cara, você teve algum problema com o seu SSD dentro do prazo de 15 dias? Ou você mesmo se arrependeu da compra? Vai lá e devolve sem custo algum, tá bom? Inclusive, se você tiver alguma dificuldade pra devolver esse produto aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como é que faz pra devolver, tá bom? Simples e fácil, o SSD X-Ray Disk é muito bom. Gosto bastante, por isso que eu estou sempre indicando. É barato, funcional, cumpre o que promete e, velho, custo-benefício é incrível. É, enfim, chegou na parte mais importante, então, da montagem do PC, que vai deixar ele, de fato, gamer, né? Um PC gamer, que é a placa de vídeo, cara. E não deu outra, né? Não deu outra a placa de vídeo que a gente teve que colocar aqui. É a RX 550, que a gente trouxe há pouquíssimo tempo aqui no canal, cara. Sério, hoje pra montar uma PC gamer é uma RX 550, uma PC gamer de mil reais. Antes a gente montava uma PC gamer de mil reais com HD 6750, cara. Na boa, a diferença aqui é absurda e tá saindo praticamente no mesmo preço da HD 6750 pra montar o PC de mil reais. Cara, sensacional, mano. Tá sensacional. A RX 550, galerinha, tem que falar a verdade, é uma placa de vídeo bem mais fraca, tá? Ela tá no nível de uma VH8 ali, de um gráfico integrado ali, dos 5600G, por exemplo. Mas, mano, ela é uma placa que é nova, tem tecnologias mais novas, DirectX 12. Então, tipo assim, apesar de elas serem um pouquinho mais fracas, mas jogos que a gente não conseguia rodar, por exemplo, lá com a GTX 550 Ti, a gente consegue rodar aqui de boa com a 550 e a RX 550, mano. Isso, pra mim, é que é o sensacional dessa placa, além do mais que ela vem novinha, né? Tudo 100% novo. A gente já fez o unboxing, análise, tudo dela aqui no canal. Se quiser conferir depois lá, dá uma olhadinha. Combinado com o bom processador, ela vai rodar todos, todos os jogos, tá? Inclusive, o nosso PC de mil reais tem a capacidade de rodar todos os jogos que a gente vai fazer os testes em breve aqui nesse vídeo ainda. Então, assista até o final pra você ver todos os jogos que a gente consegue rodar aqui, tá bom? Meus amigos, então a placa de vídeo é essa, RX 550, pra gente finalizar o nosso orçamento do PC Game de mil reais, versão 2022. Aliás, o melhor PC Game de mil reais que eu já montei nesse canal. Com certeza, sem dúvida alguma, esse é o melhor PC Game de mil reais, mano. Tá aí, pra vocês, na telinha aí, todo o orçamento que eu já fiz pra vocês. Os links também vão estar aqui na descrição. Vou estar deixando lá no grupo do Telegram também, meu irmão. Olha aí, ó, só um resuminho mesmo pra vocês, ó. Kit 79, 342, SSD 256 GB, 80 reais, um Kula Z2 30, RX 550, 399. O gabinete usado, cara, foi na conta aqui, 30 contos. A fontezinha, os links, você consegue pegar aí por 120. Tudo isso dá um total de mil e um reais. Mil e um reais, né? Passou um real do orçamento, né, velho? Pô, ah, pô, velho. Sensacional demais, mano. Mil reais. Gostou desse orçamento? Eu já te peço pra deixar aquele likezão, cara. Mil reais com um PC desse, tá realmente sensacional. Mas calma que não acabou o vídeo, não. Que nós vamos testar essa configuração aqui agora pra eu te provar que mil reais são muito bem gastos quando se propõe a montar esse PC Game aqui, tá bom? Mas antes de ir pros testes e tudo mais, cara, já deixou o likezão? Já deixou sua inscrição? Deixa aí, velho. Ajuda o canal Tecnã, que a gente tá sempre aqui buscando te ajudar todos os dias de todas as nossas vidas. Vem comigo. Beleza, galerinha. Já estamos aqui com o nosso PC Game. Aliás, o melhor PC Game de mil reais que já montamos nesse canal, viu, velho? De verdade. O mesmo esse PC aqui ficou muito choppy, tá? Olha aí, ó. Só confirmando os dados pra vocês, tá? Z1 é 5, 24, 26 núcleos, 12, 13, tá certo? Placa-mãe X79A. Memória 8 GB, dual channel, né? DDR3. E a nossa placa gráfica, né? A nossa placa de vídeo aí. RX 550, cara. Que na faixa de preço dela, hoje em dia, só tem ela. E ela é boazinha, né, cara? A gente viu até no teste lá com processadores mais fortes, que a gente consegue rodar até mesmo um Call of Duty Warzone aí com RX 550, tá? Bem legal. Então, bora conferir os testes de jogos aqui no nosso PC de mil reais. Bem, galera, então aqui os nossos testes do PC de mil reais. A gente vai rodar em Full HD, que eu vou rodar em Full HD na qualidade muito baixa aqui, tá bom? Vamos lá, vamos testar. Bom, galera, vamos testar aqui, então. Nosso querido CSGO, ó. A gente vai pegando ali já uma taxa média de quadros ali de 124 quadros por segundo, aproximadamente. A nossa RX 550 vai ficando ali no seu 100% de uso, tá, cara? Ela vai se dando bem ali ao trabalho dela mesmo. É isso aí, tá? Temperaturas muito boas de 47 graus na placa de vídeo. Trabalhando com a VRAM de 1GB e pouquinho, tá? Vamos ver se eu consigo matar esse cara aqui. Beleza, eu consegui. O nosso Xeon, né, o 2420, cara, eu diria que, apesar da placa de vídeo estar dando aí 100% de uso praticamente o tempo inteiro, eu não diria que ela tá dando gargalo, não, tá? Eu diria que o Xeon teria dando gargalo, tá? Não em nível de utilização, em nível de clock mesmo, sabe? Porque o 2420, cara, ele é um processador muito legal, tá? Excelente pra multitarefas. Se a gente tivesse que fazer outras coisas em paralelo aqui, além de jogar, estaria funcionando tranquilamente, tá, as outras tarefas. O problema dele aqui, pra jogar, por exemplo, o CSGO, é a questão de clock, né? Ele tem um clockzinho abaixo aí do que o jogo pede. Não que o jogo pede, né, cara? O jogo, a gente tá rodando a mais de 100 quadros por segundo, né? Não tem do que reclamar aqui na taxa de quadros. Mas a gente não pega mais taxa de quadros. Eu sei que a galera é fissurada em V300 quadros por segundo no CSGO, cara. Mas, aqui nós estamos jogando com 100 quadros por segundo, mais de 100 quadros por segundo, tranquilamente, tá? Dá pra ser competitivo aqui, de boa, tá? Vai da sua habilidade mesmo aqui com o jogo, coisa que eu não tenho muita, né? Por isso que eu só testo mesmo pra vocês. Mas, cara, sensacional. O desempenho tá muito bom. A gente só não tem mais quadros por segundo, como eu falei com vocês, por conta mesmo aí do nosso processadorzinho aqui, que, infelizmente, ele tem um clock baixo. Mas ele é um processador legal, cara. É um processador bom. Rapaziada, eu vou testar aqui um joguinho de futebol, né? Já é um PCzinho de mil reais sempre, né? Aquela garilha que gosta de futebolzinho. Vou testar o PES 2021, tá? É um jogo já pesadinho de futebol, mas é o único que eu tenho aqui que dá pra jogar legalzinho, tá? Bora testar. Partiu aqui os testes do nosso querido PES 2021, meus amigos, ó. A gente já vai pegando uma média ali, cara, bem legal, de 56 quadros por segundo. Isso porque a gente tá rodando aqui em Full HD na qualidade alta do jogo, tá? Que a gente tá rodando no máximo o que o PES pode oferecer. E ainda assim, a gente tá pegando uma taxa de quadros bem legal, quase, 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 quase buscando os 60 quadros por segundo. Pra poder buscar os 60, você poderia baixar um pouquinho, diminuir algumas qualidades gráficas ali na opção de renderização do game. Você pegaria mais 60. Mas, eu quis fazer esse teste aqui jogando ao máximo mesmo, pra vocês verem que dá pra gente jogar um futebolzinho tranquilo, cara, ó. Passar aquela tardezinha que você tá no tédio aí, jogar aquele futebolzinho, campanatinho aqui, véi. Dá pra rodar um fifinho também, dá pra rodar vários jogos desse segmento, pode ter certeza, tá, cara? Como vocês podem perceber, a nossa RX 550 vai ali pegando seus 59 graus de temperatura, né? Uma temperatura fria, essa plaquinha de vídeo, ela trabalha fria. Mesmo a 100% de uso, a gente não chega a pegar os 60 graus, né? Muito legal isso, tá? E vocês podem ver que a VRAM ali, ó, tá utilizando mais de 2 GB, o que já mostra, né? O quão importante é a gente ter mais VRAM nesse tipo de plaquinha aqui, cara, que ela também tem a versão de 2 GB. Mas a versão de 4 é realmente bem melhorzinha. Olha o Tecna fazendo gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 É isso aí, cara. Se você quiser jogar um futebolzinho aí, tranquilaço, fica a dica pra você. Galera, um jogo bem legal pra colocar num PCzinho de R$1.000,00 como esse aqui, ó. É Fall Guys. A gente vai testar ele aqui em Full HD mesmo, mas na qualidade baixa. Bora lá, então, galerinha, testar aqui o nosso querido Fall Guys. Fall Guys. Já tem muito tempo que a gente joga um Fall Guyszinho aqui. É bem legal, cara. É bem divertido, ó. A gente tá pegando ali, ó, deixa eu reiniciar as médias aqui. Vou ficando pra trás, mas reiniciei as médias, beleza, ó. Tá pegando a média de 95 quadros por segundo, rodando aqui no baixo. Eu acho que daria até pra aumentar um pouco a qualidade gráfica, mas acho que nem tem necessidade aqui no Fall Guys, não. Tá bem legal aqui. Eu já tô utilizando 100% aí da RX 550, mano. Bem interessante, ó. Olha, eu consegui passar a frente da galera aqui. Não, bicho, não me derruba, safado. Mas tá bem interessante o desempenho, tá? 60 graus de temperatura. O nossozinho também vai trabalhando muito bem. Obrigado. E, cara, é isso aí. Resultado do Fall Guys aí. Deixa eu ver se eu consigo, pelo menos, terminar aqui e classificar. Será que eu vou conseguir? Uou, classifiquei. É boa. Bom, galera, a gente vai rodar um jogo aqui agora que a gente não conseguiu rodar no último PC Gamer de mil reais que a gente montou no canal. E agora a gente consegue. Olha que bacana como é que as coisas abaixaram de preço e deu pra gente aumentar o desempenho das coisas, né, velho? Então a gente vai rodar aqui o God of War. Claro, né, aqui é um jogo super pesado da atualidade e a gente tem que fazer concessão gráfica. Então a gente vai rodar em HD 720p, tá? Com tudo no baixo, com FSR ligado em modo desempenho ainda, tá, cara? Que é assim que dá pra gente rodar aqui e ter uma taxa de quadros aceitável, tá? Logicamente o jogo não vai ficar muito bonito. Não fica muito bonito, isso é verdade. Mas dá pra você rodar, cara. O que é o mais importante de tudo é que a gente consegue rodar de boa com a taxa de quadros bem aceitávelzinha aqui no nosso querido God of War, tá? 30 quadros por segundo é a taxa de quadros que a gente rodaria no PlayStation 4, que é o originalmente onde o jogo foi lançado. Ou seja, tá? A taxa de quadros aqui é mais do que aceitável, meus amigos. É sensacional aqui pro nosso querido God of War. Tamo rodando até acima dos 30, tá? Tamo pegando ali, ó, 38 de média. Às vezes a gente pega 40 quadros por segundo. Cara, não dá pra reclamar. Você vai ter algumas quedinhas assim, uns stutterszinhos. Mas vai rodar, dá pra zerar, dá pra ir de boa aí no querido God of War, tá? O que você poderia fazer aqui, né? Pra melhorar, por exemplo, aquele grande upgrade, né? Colocar uma placa de vídeo mais forte, tá? Infelizmente aqui o gargalo passa a ser da RX 550. Ah, e outro detalhe, tá? Um outro gargalo que eu preciso mencionar com esses jogos mais pesados aqui é de memória RAM, tá? A gente só tem 8GB disponível, tá? O ideal pra esses jogos é ter 16GB. O que vai ajudar um pouco aqui é que a nossa placa de vídeo, ela tem 4GB de VRAM. Então, ela vai acabar dando uma mascarada aí na falta de VRAM, né? Já que a gente tem só 8GB de memória RAM. Então, vai dar uma mascarada com a VRAM. E aí, a gente consegue rodar o jogo minimamente bem. Vamos dizer assim, minimamente bem, né? Mas, dá pra rodar muito bem, assim... Não vou dizer que muito bem, obviamente, mas dá pra rodar, meus amigos. Ser feliz é o que importa. Um PC de mil reais que roda God of War, você vai reclamar? Você vai reclamar, véi? E eu não vou, não. Eu vou ficar feliz, ó. Como eu falei com vocês, ó. A gente já tá usando 7GB de memória RAM ali, tá vendo? E quando a memória estourar, cara, esse keyboard dá alguns travamentos e stutters. E vai ser normal. Não tem como não lidar com isso. Mas, cara, seja feliz, rode o jogo, zere. E, cara, você ainda vai poder se orgulhar. Zerei agora fora um PC que eu montei de apenas mil. Sério, mil reais. Cara, é muito legal. E o desempenho é esse aí na tela pra vocês. Hum, galera, sim. Esse jogo que você tá vendo na tela tá Warzone. Nós vamos testar Warzone, obviamente, né? O mesmo estilo. 720p. E, cara, a qualidade mais baixa possível aqui no Warzone. Que é pra gente ter uma taxa de quadros no mínimo aceitável. Aí, rapaziada, já tamo aqui testando Warzone, amigos. Warzone, nosso PC de mil reais. Que roda Warzone. Sensacional. Galerinha, é o seguinte, tá? Ressalvas, ressalvas, muitas ressalvas aqui pra vocês ficarem atentos com esse PCzinho pra rodar Warzone, pra depois não me falar assim. Pô, até aqui, né? Porque se eu não avisou. Vou avisar de uma vez que tamo aqui, cara, no limite do limite do limite de memória RAM. Pode haver alguns travamentos, podem haver alguns stutters por conta de limitação de memória RAM, tá? Já fica a dica pra você, porque, cara, 8 GB é muito pouco pro Warzone. Vocês podem ver que tá estourado. Tanto o RAM quanto o memória RAM de verdade, tá? À medida que o jogo vai rolando aqui, as memórias vão aumentando. Tende a aumentar. E aí, cara, quando aumentar e estourar, vai ter travamento. Vai ter stutters e não tem como fugir disso. Mas, por enquanto, ó. A gente ainda tá mantendo uma taxa de quadros muito legal e muito estável. Como vocês podem ter ouvido aí, ó. A gente tá numa média de 65 quadros por segundo aqui no Warzone, amigos. Então, assim, tá legal. Apesar dos pesares, tá legal, tá? O que ajuda muito bem é que a gente tá rodando aqui o jogo em 720p com tudo no baixo. Então, isso aloca menos memória RAM e VRAM. Mas vocês podem ver que aloca muito ainda, sim, né? De toda forma, cara, seja feliz, cara. Dá pra brincar aí no seu Warzone. Rodando aí a mais 60 quadros por segundo, inclusive. Bem interessante o que a RX 550 pode proporcionar pra gente aqui, cara. Tá realmente bem legal. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguém aqui. Ei, ei. Ei, amigo, volta aqui. Deixa eu tentar te matar ou então você me matar. Deixa eu ver. Vamos trocar uns tiros aqui e ver se dá bom. Deixa eu ver. O cara sumiu, mano. Aí ele aqui. Morrei. Sabia. Sabia que eu não ia conseguir. Tá, mas tá aí, galerinha. A gente conseguiu rodar até que muito bem o Warzone aqui. Mas fica essa ressalva aí por conta da memória RAM, tá bom? Com certeza o melhor PC game é de mil reais que eu já montei, cara. Não tem boi, não. Mas, enfim. Lógico que não dá pra colocar todos os jogos que eu queria colocar nesse vídeo. Isso aí ia ficar gigantesco, né? Ia ficar amassante. Então, deixa aqui pra mim nos comentários. Próximos jogos que querem ver rodando aí no PC de mil reais. Vou ficar feliz em gravar pra vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí